E aí, estamos por cá, hein? Estamos com a ralinha, ódio. E aí, minha galera, show! Estamos em ódio, não? Vixe Maria! A turidão não dá nem pra ver a cara da morena. Calma, morena! Boa tarde, galera, show! O Rodrigão tá por aqui, viu? Bora estar em ódio, não? O janeiro tá chegando! O janeiro tá chegando! Cuida! A poça desse cara, andando no carralo. Mas também tem uma coisa, esse boi pra sair, vai querer sair na imprensada, não é, negativo? Bota de pertinho, por dentro, igual o tal de macaxeira. Velho Brutex!